Música O cara aí Podia estar morrendo, mano Tem a maior vida, mano Podia estar te matando Negóis de porrada, bicho Cadê o parceiro? Correu ele Cadê o parceiro agora, hein? Cadê o parceiro agora? Me diga, pô Sabe onde tu tá? Sabe onde tu tá? Sabe onde tu tá, mano? É, meu povo Essa é a situação de um assaltante Que estava agindo juntamente com o seu comparsa Lá na rua 23 No bairro de São José Só que ele não foi morto Porque a dona de um bar No qual ele conseguiu se refugiar Não deixou que a população Matasse ele, minha gente Agora imagina Ele tava junto com o outro comparsa Só que na hora Na hora de De tá ali Na hora de tentar fugir É cada um com si E o comparsa dele Fugiu Mas acabou morrendo Essa história aí Você vai acabar conhecendo Você vai conhecer aqui No programa Anamira Se você continuar comigo Até as 11 horas da manhã Vem pra cá comigo no Baixinho Bom dia Manaus Bom dia Amazonas Final de semana Sem vento Aqui na terra Manauara Você Conseguiu saber de alguma coisa Você vai saber tudinho direitinho Nas notícias De uma forma verdadeira Como tudo aconteceu aqui no programa Anamira Fica comigo até as 11 horas Quero agradecer a sua audiência Você que já me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Tudo certo Baixinho? Tudo tranquilo? Rui Mendes Tudo tranquilo também? Vou pra cá com o meu amigo Daniel Barbosa E aí Daniel Barbosa? Tranquilão também? Descansou? Graças a Deus Deus é bom Vem comigo aqui ó Porque 5 pessoas da mesma família Foram executadas na Zona Norte Nesse final de semana É meu amigo Notícias desencontradas Indicam uma disputa por tráfico de drogas Nos pontos por facções rivais Vamos ver a matéria completa Com a Bárbara Mitoso Que abre essa segunda-feira Falando sobre tudo o que aconteceu Aqui em Manaus Na tela do Anamira O Amazonas tem sido palco Para as constantes brigas Entre facções criminosas E disputas por território Do tráfico de drogas Desde a última quinta-feira Pelo menos 10 pessoas Morreram na região metropolitana Do Amazonas E em diferentes zonas da capital Entre as vítimas 5 integrantes da mesma família Foram executados A cena Era de terror De acordo com a polícia Dois homens invadiram a residência da família Localizada aqui no bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus Cometeram a chacina E em seguida fugiram Sem serem identificados A polícia acredita Que o alvo dessa matança Tenha sido um membro da família Que tentou se esconder Dentro do guarda-roupa Pois ele foi o único Que levou perfurações De arma de fogo Na cabeça e no tórax As outras vítimas Morreram com um tiro Na cabeça a cada uma Entre as vítimas Estão Maria Gonçalves De Jesus De 44 anos Isadora Roque De 14 anos Raimundo De Jesus Roque De 22 Luiz Carlos Roque De 18 E Poliana De Jesus Roque De 17 anos Uma mulher grávida De 8 meses Que também estava na casa Sobreviveu Rosilana De Jesus Roque De 34 anos Está internada No hospital E pronto-socorro João Lúcio O estado de saúde Dela e do bebê Não foram divulgados A polícia investiga O motivo do crime E não descarta A possibilidade De envolvimento Com o tráfico De drogas A Secretaria De Segurança Pública Do estado Informou que vai Reforçar o policiamento Na zona norte De Manaus Agora imagina Para a polícia Está tentando Fechar o cerco Na zona sul De Manaus E de repente A zona norte Estoura Com uma situação Como essa Cinco pessoas Meu povo Cinco pessoas Vítimas Dessa chacina Por execução Por execução Abaixinho Não tiveram A chance De correr Não tiveram A chance De fugir Principalmente As pessoas Inocentes Entre as pessoas Entre as vítimas Adolescentes Que não tinham Nada a ver Com o caso É por isso Que toda vez Eu alerto Aqui você Você jovem Até você Que já é Mais velho De idade Tem 26 Para 30 anos Por que Que você Entra Para essa vida Por que Que você Entra Para essa vida Se arriscar Tanto Arriscar A vida De familiares Que não tem Nada a ver Arriscar A vida De mãe Arriscar A vida De irmãos Cinco pessoas São elas A Maria Gonçalves Jesus De 44 anos Isadora De Jesus Roque De 14 anos Luiz Carlos De Jesus Roque De 18 anos Poliana De Jesus Roque De 17 anos E o Edmundo De Jesus Roque De 21 anos Entre essas vítimas Mais uma pessoa Também foi baleada Na cabeça Rosilana De Jesus Roque De 34 anos Só que ela conseguiu Ser conduzida Até o SPA Do Galileia Onde as notícias Não são animadoras Também Ela não está Bem de saúde A gente espera Que ela Possa sair dessa Mas minha gente Por causa De uma pessoa Por causa De um jovem Na verdade São dois irmãos Se eu não me engano Dois irmãos Que entraram Para essa vida Infelizmente Isso aconteceu Agora faz o seguinte Gesiel Sobe o som Desse vídeo Sobe o som Desse vídeo Enche a tela Para o povo de casa ver Mataram Meu amor de Deus Mataram Cinco aqui Tem três aqui Tem dois aqui Um aqui Mataram Cinco aqui Cinco Agora em aqui Nova cidade Cinco Cinco pessoas mortas Cinco pessoas mortas Aqui Tem um dentro Aqui no guarda roupa Aqui no guarda roupa Ela está viva 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 Ela aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ela está viva Gente você acabou de ver O filme não O vídeo Pós-chacina Que mostrou ali As vítimas Como estavam no local E as vítimas São essas aqui São essas que vocês Estão vendo aqui Na tela do Namira Olha só gente Esse seria o suposto Alvo dos criminosos Os traficantes Que tentou correr Entrou no armário Mas foi encontrado E acabou sendo morto Gente as informações Que a polícia Repassou A imprensa É de que O povo ali Começou a falar Que eram três pessoas Em um pejô preto Duas saíram do carro Uma ficou aguardando E esses dois criminosos Entraram na casa E fizeram O que vocês Acabaram de ver Esse vídeo Pós-chacina Mostra Como as pessoas Ali foram abordadas Os vizinhos Tentaram correr Para ver o que tinha Acontecido E encontraram As vítimas Dessa maneira Jogadas Mortas Imagina o impacto A cena Da vizinhança Em tentar encontrar Para saber O que se passava Uma das vizinhas Foi tentar entregar Uma comida E acabou percebendo Que alguma coisa Estava de errado Minha gente Isso é cruel Isso é cruel demais Isso é cruel demais Eu vou te mostrar agora Imagens de um dos inocentes Que estava no local E morreu de graça Coloca aqui, Geselo Esse é o Luiz Carlos Roque de Souza De 19 anos Foi um dos executados Na noite deste último sábado Na casa em que morava Juntamente com a família No bairro Cidade Nova Que na verdade é Nova Cidade Na zona norte de Manaus Amigos se mobilizaram E defenderam o Luiz Carlos Nas redes sociais Dizendo que ele Pagou com a vida Pela dívida Com o tráfico De um dos familiares Segundo testemunhas Ele não tinha envolvimento Com o tráfico de drogas O adolescente Era participante Do clube de desbravadores É um departamento Da igreja adventista Do sétimo dia Que trabalha com jovens Adolescentes De 10 A 15 anos Toda essa violência Gente É por conta De uma praga Que se alastra Em todo o Amazonas Chamada drogas Chamada drogas Que tira vítimas Que tira inocentes Jovens Estão morrendo Adolescentes Estão morrendo Eu fico me perguntando Como é que vai ser A próxima geração Como é que vai ser A geração futura Do Amazonas Perceba o que está acontecendo Em todas as zonas De Manaus Não adianta a gente dizer Que só acontece Na zona norte Que só acontece Na zona sul Em todos os bairros De Manaus Existem Traficantes Existem bocas de fumo Que sustentam O tráfico de drogas Aqui em Manaus Que sustentam O tráfico de drogas Em todo o Amazonas Eu quero saber Quantas pessoas Mais vão precisar morrer Para que a gente Possa abrir os olhos E perceber Que nada está bem Foram apreendidos Mais drogas Neste último final de semana Batemos o recorde De apreensão de drogas Sabe o que vai acontecer? Mais crimes Vão aparecer aqui em Manaus Os traficantes Não tem de onde Tirar dinheiro Vão cobrar Dos camaradas Que estão devendo Mais pessoas Vão morrer Mais adolescentes Vão morrer Inocentemente Mais pais de famílias Vão morrer Inocentemente Mais familiares Vão morrer Porque você É traficante de merda Está financiando Essa bandidagem Porque você Continua nessa vida Sacrificando A sua família Sacrificando Seu pai Sua mãe Seus familiares Seus amigos E quem está ao seu redor Presta atenção No que você está fazendo Presta atenção Onde você está se metendo Você está arriscando A vida de sua família 14 anos de idade Não é isso Meu diretor Não, 19 Não é isso 19 anos de idade 19 anos de idade Luiz Carlos Roque Um dos executados Na noite deste último sábado Estava com a família Ainda informações De que ele estava dormindo E acabou sendo morto De graça Menino de bem Um adolescente de bem Fazia parte ali Do desbravadores Grupo de desbravadores Da igreja adventista Do sétimo dia Não tinha envolvimento Com tráfico Não era viciado em droga Não devia traficante Não devia ninguém Era um rapaz Que estava crescendo Estava desenvolvendo A vida dele Começando A desenvolver O seu futuro E teve a vida Aceifada Precocemente Por conta Dessa droga Que está Em todos os lugares Em todas as famílias Aí o camarada Vem dizer pra mim Que isso acontece Por falta De oportunidade De oportunidade Pelo amor de Deus Meu amigo O que mais você quer O que mais você quer O que você diz Com falta de oportunidade O que você diz Com falta de oportunidade Só não estuda Quem não quer Hoje em dia Meu amigo O que mais tem De bolsa aí É da prefeitura É do governo federal É do governo estadual O camarada Não quer estudar Não quer trabalhar Quer resultado rápido Eu digo pra você Jovem Você que assiste O programa na mira Nesta manhã De segunda-feira Você quer resultado rápido Meu amigo É por isso que você Entra pro tráfico É por isso que você Entra pro mundo Das drogas É por isso que você Entra na criminalidade Vão ter dois resultados Rápidos Você pode até Ganhar dinheiro rápido Mas a sua vida Também vai ser rápida A sua vida Vai ser rápida É inadmissível O que está acontecendo Aqui em Manaus Famílias sendo desfeitas Por conta de criminosos É você que usa droga Você que vende droga Você é um criminoso Você não é pai de família Não Não adianta vir com conversa Pra dizer que você Vende droga Porque quer ganhar dinheiro rápido Pra sustentar a família Isso não existe Isso não existe Não existe Uma mulher grávida Foi vítima baixinho Foi socorrida Uma mulher grávida E adolescentes Foram mortos É inacreditável Coloca pra mim aqui O pós-chacina Pra você ver Como é que foi o impacto Da vizinhança No momento que entrou Nessa residência No momento que entrou Na casa As imagens são fortes Por isso que está embaçado Aí Mataram cinco aqui Tem três aqui Tem dois aqui Um aqui Mataram cinco Cinco aqui Cinco Agorinha aqui Nova cidade Cinco Cinco pessoas mortas Cinco pessoas mortas Aqui Um dentro Aqui do guarda-roupa Aqui tem um dentro Do guarda-roupa Ela está viva 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 Ela aqui Cenário de guerra Cenário de guerra Há informações Que os traficantes Voltaram ao local Ainda Pra saber Se alguém Estava de pé Se alguém Tinha sobrevivido Pra poder Finalizar A ação deles Gente Isso é cruel demais Aproveitando A audiência Muito grande Do programa Na Mira O pessoal Mandando aqui No Facebook Dizendo bem assim Que triste Uma vida de um jovem Da igreja interrompida Ele vendia trufas Para sustentar a família Olha o povo aí assistindo A população assistindo O programa Na Mira De uma audiência Neste horário Sustentava a família Ajudava a sustentar a família Vendendo trufas Foi bom Eu vou com o Wanderlei Modesto Que está ao vivo Com a gente Para falar mais Sobre essa situação Ele vai falar Por telefone Conosco Alô Wanderlei Bom dia Luiz Bom dia Bom dia Meu amigo O que é tenso Aqui na rua Ibirapitinga Na data de número 41 Onde até o último sábado Por volta De nove horas da noite Pairava a paz O chossego Onde Uma Duas Três Quatro Cinco pessoas Perderam a vida Luiz Uma pergunta Não quer calar Não importa O crime Que alguém cometeu Não importa O grau De periculosidade O que importa Nesse momento É que cinco vidas Foram ceifadas Cinco pessoas Perderam a vida O secretário De segurança pública Nesse exato momento Determinou A toda a polícia Do estado Do Amazonas Que Num prazo máximo Tenha o resultado Desta chacina Porque Eram seres humanos Luiz Carlos Roque de Sousa Dezenove anos de idade Maria Isadora de Jesus Roque Quatorze anos de idade Edmundo de Jesus Roque Ele apresentava O Bill Que esse seria O alvo Dessa situação Desta chacina Porque ele estaria Deveu Para o traficante De seu Oriana de Jesus Roque Dezessete anos de idade E a Márcia Gonçalo de Jesus Quarenta e quatro anos Que Teria trazido comida Aqui Para a família Vó vai emitir Esta chacina Aconteceu Sábado Nove horas da noite A rua Virabitiga Neste momento É deserta Nós podemos Observar aqui Que existem Viaturas aqui Descaracterizadas Da polícia civil Tem um delegado Aqui no momento Mas ele não quer Gravar entrevista Ele não pode gravar entrevista Porque eles estão Fazendo investigação Luiz eu não sei Se já passou Mas essas imagens Exclusivas Do programa Na Mira Foram seguidas Para nós E você acompanha Neste momento Imagens Exclusivas Do programa Na Mira No local Do crime Onde aconteceu Esta chacina Esse traficante Seu Teria mandado Matar O Bill E quando Chegaram aqui Segundo informações Os vizinhos Em uma moto E um carro Porque a casa Fique de cima A casa número 41 Fica na Iberabitiga Com uma outra rua Aqui Atrás de um campo De futebol E eles desceram A ladeira Pararam pela porta Da frente E dispararam E mataram Essas cinco pessoas Não Meu amigo Muito obrigado Viu Vandele Modesto Bom trabalho Para você Eu confesso Que eu estou Muito triste É algo Que abala Qualquer pessoa É algo Que abala Qualquer pessoa De bem Qualquer pai De família Não tem como Ficar feliz Não tem como Sorrir Com isso Não tem como Sorrir Infelizmente Infelizmente E olha Não é só violência Com as pessoas Que estão dentro de casa O que tem acontecido Motoristas por aplicativo Tem sido vítimas Também dessa violência Desses assaltos Constantes Que acontecem Aqui em Manaus Semana passada Diversos casos De motorista por aplicativo Você acompanhou Aqui no programa Na Mira E a gente fala mais Nós acompanhamos O enterro De um desses motoristas Que foi morto Nós temos ali Aquele homem De 48 anos Que foi morto Na última quarta-feira Com um tiro Na cabeça Foi socorrido Não suportou O ferimento E veio a óbito Coloca aqui pra mim Na tela do Namir O tempo fechado Indicava que não eram Qualquer sábado Com buzinas Fitas pretas Frases E em cortejo Motoristas Que captam clientes Por empresas De aplicativos Manifestaram sentimentos De solidariedade E revolta Ao mesmo tempo Que pediram justiça Para mais este crime Contra a categoria Justiça 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 Pediram as nossas autoridades Aí tá Que procurem A da mais Segurança Pra essa categoria Uma categoria A qual tá abandonada Tá abandonada Só ontem Tivemos três casos De roubo Dois motoristas Na mala de carro Que é isso Até onde A gente vai parar Mário Jorge Oliveira Da Silva De 48 anos Era o esteio Da família dele Ele tava feliz Porque ele tinha conseguido Uma oportunidade Por causa A chance que ele teve De conseguir Trabalhar Porque é um trabalho Digno Então Era o que ele queria Ele tava feliz Pelo fato de ter Conseguido uma renda Pra casa Mário Jorge morreu Na madrugada Desta última sexta-feira No hospital João Lúcio Onde estava internado Depois de ter sido Baleado na cabeça O caso aconteceu Depois que a vítima Aceitou uma corrida Próxima ao cemitério Dos índios No bairro do Nova Cidade Na zona norte De Manaus Onde dois homens Anunciaram o assalto Pegaram o celular E atiraram contra ele No cemitério Era grande a comoção De familiares e amigos Com a história De mais uma vítima Da violência Que parece não ter fim Aqui em Manaus Porque o senhor É meu bem maior Mário Jorge 48 anos Mais um pai de família Mais um trabalhador Mais uma pessoa Que buscou Colocar comida Dentro de casa Como diz a esposa A viúva Né Ele estava muito feliz Porque ele tinha conseguido Uma oportunidade de emprego Ele que já estava Fora do mercado Há um bom tempo Tinha conseguido Uma oportunidade De trabalhar No primeiro dia No primeiro dia De trabalho Não voltou pra casa E quando voltou Estava assim E eu estive lá Com a família Eu acompanhei tudo E a tristeza Gente Era muito grande E não só da família Não só da família Quase todos os motoristas Por aplicativo Pararam Manaus Pararam Manaus Pra fazer uma carreata Pra irem até o cemitério Do Tarumã E lá prestarem Homenagens A um trabalhador Que representou A classe Como eles falaram Não importa se foi um dia Ele nos representou É mais um irmão Eles falaram assim É mais um irmão Que vai Ser enterrado Dessa forma Por conta desses crimes Agora vem pra cá comigo Eu nunca vi um pessoal Tão unido Quanto esse motorista De aplicativo É de dar uma salva de palmas Pra esses camaradas Eles Financiaram tudo Pagaram o velório Porque a família Não tinha condições Pagaram o caixão Pagaram o enterro Pagaram todos os custos Pra família E mais Neste momento Eles estão se mobilizando Para arrecadarem alimentos Pra família Ter como passar o fim de ano Pra você ver a situação Eles estão arrecadando alimentos Para que a família Possa ter Como passar esse fim de ano É uma classe Que merece ser valorizada É uma classe Que merece Todo o apoio Todo o apoio Da nossa polícia militar Todo o apoio Do nosso governo Tanto municipal Quanto estadual Porque todos os dias Saem para as ruas De Manaus Sem ter a mínima proteção Pra ir trabalhar Muitos não voltam O Mário Jorge Foi um exemplo disso Não voltou pra casa Deixou a esposa Deixou a mãe Deixou parentes Porque tentou Colocar comida Dentro de casa No primeiro dia de trabalho Foi morto De forma cruel Um dos criminosos Já foi encontrado Já foi capturado E nós esperamos Que o outro Também possa ser Capturado Tá certo? Vem pra cá comigo Olha só Minha gente É muita morte Manaus não ficou restrita A essas mortes Que ocorreram No bairro do Nova Cidade Foram mais De dez mortos E acompanhamos Os principais casos Né? Acompanhamos os principais casos Você vai saber Tudo aqui no programa Na Mira E o entregador De comida Por exemplo Sérgio William Cândido Vilena De vinte e sete anos Foi executado Com pelo menos Cinco tiros Na tarde Deste último sábado A vítima Estava sentada Em um bar Quando foi surpreendida Por criminosos Encapuzados O crime aconteceu Por volta das três horas Da tarde Na rua Matos Areosa No bairro Compensa 2 Zona Oeste de Manaus Sérgio William Foi atacado A poucos metros Da residência dele Moradores da área Relataram que Sérgio Trabalhava com a avó Entregando comidas Na fuga Os criminosos Fizeram disparos Para o alto Com a intenção De dispersar as pessoas Que estavam próximas Ao local do crime Ainda conforme a polícia A vítima tinha passagens Pelo crime de tráfico De drogas O crime deve ser investigado Pela polícia Civil Everton Castro De Oliveira De 20 anos Também Foi morto Na noite Da última sexta-feira Com dois tiros No campo do Jacaré Na avenida Natan Xavier No bairro de São José 2 Zona Leste de Manaus Segundo a polícia O homem era suspeito De realizar assaltos Na região E foi morto Após ser contido E agredido Por populares No local Uma pessoa Efetou tiros Contra ele Que atingiram A nuca E a lombar O suposto comparsa Também foi agredido Em outra rua Daquele bairro O homem foi detido Por policiais militares Da nona companhia Interativa comunitária E conduzido Até a humanidade Hospitalar Da capital Você lembra aí Que eu abri o programa Com essa imagem? Pois é O comparsa O amigo dele Amigo fiel Que durou só Até Serem procurados Ali pela polícia E pela população Foi morto Poucos metros dali De onde ele foi agredido Esse é o resultado De quem não quer prestar Esse é o resultado De vagabundo Que é pego pela população Eu não aprovo Mas eu não vou mais condenar Sabe por quê? A população tá cansada Gente O pai de família tá cansado O trabalhador tá cansado O estudante tá cansado Tá todo mundo cansado Já dessa criminalidade Aqui em Manaus Esse é o recado Que a população tá dando Quer assaltar aqui? Prepara O corpo de Pamela Balheta Barbosa Foi encontrado Na manhã deste último sábado Dia 16 No ramal do Brasileirinho Lá na zona leste de Manaus A vítima usava um short jeans E uma blusa de cor vermelha E tinha várias tatuagens Pelo corpo Nas costas A coxa direita E os nomes Rita Pietra e Igor Vinícius Que eram Faziam parte da tatuagem A vítima estava com mãos amarradas E foi encontrada por moradores Que acessam o ramal A mulher foi atingida Com três disparos Nas costas Um no braço direito E o outro na perna direita E teve as costas riscadas ainda Por um terçado Ou uma faca A mesma foi morta No local onde o corpo foi encontrado Pois havia cápsulas De balas de pistola Calibre 380 Ao lado do corpo Gente É uma violência Que não para É uma violência Sem tamanho Aqui em Manaus Gente alerta você Morador Gente alerta você Que trabalha durante a noite Gente alerta você Que trabalha durante a tarde E de manhã Não tem mais horário Para essa criminalidade Acontecer não Acabamos de mostrar Um crime que aconteceu Por volta das três horas da tarde Não dá mais gente Você por favor Tome cuidado Por onde você for andar Com quem você vai andar Pelo amor de Deus Já já a gente volta Falando também Novamente sobre este caso Da chacina de cinco pessoas E tem também No próximo bloco As drogas que foram Apreendidas aqui na capital Secretaria de Segurança Pública Bateu o recorde de apreensão E você vai ficar sabendo tudinho Daqui a pouquinho Depois do intervalo Já já eu volto Não sai daí não Tudinho Não não cabe Não não cabe 11h22 De novo